Bom dia, meninos. Como estão? Graças a Deus, eu estou bem. Hoje, na disciplina de Ciências Naturais, vamos realizar uma experiência. Recordando que falamos na semana passada, nós falamos acerca dos soros. E dissemos o quê? Isso mesmo. E falamos dos tipos de soros. Dizemos que existe um soro arminoso, um soro argiloso e um soro misto. E hoje, vamos realizar a experiência com estes soros. Então, os soros quanto à permeabilidade, que não sabemos, que é a classificação dos soros quanto à permeabilidade. Então, os soros podem ser permeável, semipermeável e impermeável. O que é que significa permeável? Permeável significa a penetração da água. Então, na nossa experiência, nós temos um objetivo. Nosso objetivo é classificar o soro quando a permeabilidade, sim, é a penetração da água. E temos aqui as nossas respostas. O soro argiloso é impermeável. O soro misto é semipermeável. O soro arminoso é permeável. E temos aqui, para realizarmos a experiência, o material necessário. Primeiro, precisamos dos três tipos de soro. Precisamos do soro arenoso, do soro margiloso, do soro misto e precisamos também de três covos, três funis e água. E temos aqui o nosso material. Três covos, temos aqui três funis, vamos colocar cada funil no seu copo. Então, qual é o passo a seguir? Vamos colocar os soros nos funis. Então, temos aqui o soro misto. Então, vamos colocar o soro misto dentro do funil. Então, temos que colocar uma certa quantidade que vai nos permitir descobrir se o soro é ou não permeável. E temos aqui o nosso soro arenoso. Temos que colocar a mesma quantidade, tá bom? Temos aqui o nosso soro arenoso. E, por fim, vamos colocar o soro argiloso no seu funil. Temos que colocar a mesma quantidade, não esquece. E qual é o passo a seguir? Nós vamos colocar a água em cada soro, para descobrir se o soro misto é permeável, semipermeável ou impermeável. E a mesma coisa vai acontecer no soro arenoso. Vamos colocar a água para descobrir se é semipermeável, se é permeável ou impermeável. A mesma coisa vai acontecer no soro argiloso. Então, vamos colocar a água, tudo a mesma quantidade. Então, depois de colocar a água, vamos esperar 5 ou 10 minutos. Para vermos a reação do soro quando coloca-se a água. Acompanhe a experiência. Muito bem. Vamos para o soro misto. No soro misto, nós estamos a descobrir que o soro está a deixar passar uma certa quantidade de água. Não toda, mas está a deixar passar uma certa quantidade da água. Então, isso significa que o soro misto é semipermeável. Deixa passar apenas uma quantidade da água. Tá bom? Então, o soro misto é semipermeável. Agora, vamos para o soro arenoso. Vamos descobrir que o soro arenoso deixou passar toda a água. Diferentemente do soro misto, que está a deixar passar apenas uma quantidade da água. E agora, vamos para o soro argiloso. O soro arenoso não deixou passar nenhuma gota de água. Então, significa que o soro arenoso é impermeável. Não deixa passar a água. Não se deixa penetrar pela água. Tá bom, meninos? Então, já realizamos a nossa experiência e já podemos concluir que o soro arenoso é permeável. Portanto, deixa passar toda a água. O soro misto é semipermeável. O soro misto deixa passar apenas uma certa quantidade da água. E o soro arenoso é impermeável. Significa que ele não deixa passar a água. Muito bem, meninos. Vão realizar em casa a mesma experiência e vão mandar o vídeo para o seu professor. Muito bem. Agradeço. Espero que estejam bem em casa a cumprir medidas de prevenção. Fiquem em casa e previdem-se. Até a próxima aula. Obrigado.